Oi gente, muita gente triste com a morte do ator Jason Dave Frank, o Tommy Rangers ou o Ranger Verde aqui no Brasil. Ele fez sucesso em muitos países do mundo inteiro com o seu Ranger que marcou a vida, a infância de muita gente. Ele também foi lutador de MMA e fez vários outros filmes e séries. Mas muita gente quer saber qual a causa da morte desse jovem ator que tinha apenas 49 anos de idade. Segundo o site TMZ, a causa da morte que aconteceu nesse último sábado 19 não vai ser informada pela família. Muita gente não sabia nem que ele sofria de algum tipo de doença. E claro, a gente fica sempre muito triste porque viu alguém partir tão jovem cheio de sonhos. Blog social. Tchau, tchau.